Bom dia a todos e a todas. Eu dou início a essa reunião solene em homenagem aos 20 anos de existência da Universidade de Pernambuco, o PE. Isso é um requerimento de número 1736, barra 2011, de autoria do nobre vereador Múcio Magalhães. Gostaria de compor a mesa, convidando o excelentíssimo senhor vice-reitor Rivaldo Mendes. Convidar a senhora Ana Carla Alves de Andrade, vice-presidenta do Sindicato dos Servidores da UPE. Convidar a deputada Tereza Leitão, representando a Assembleia Legislativa de Pernambuco. Convidar a deputada Tereza Leitão de Pernambuco. Convidar a senhora Itamar Lages, vice-presidenta da Associação de Docentes da UPE. Inara Couto, coordenadora de organização do DCE, diretoria central dos estudantes. Aplausos. 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 Obrigado. A Fundação de Ensino Superior de Pernambuco, FESP, que era mantenedora desde 1965 de um grupo de unidades de ensino superior preexistente no Estado. Extinta a FESP em 1990, foi criada em seu lugar pela Lei Estadual 10.518, de 29 de novembro de 1990, a Fundação Universidade de Pernambuco, instituição de direitos que é público e viria a ser mantenedora da Universidade de Pernambuco. A UPE é conhecida pela Portaria Ministerial 964, de 12 de junho de 1991. Vinculada à Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, SETEC, a UPE constitui patrimônio da sociedade de Estado, sua missão é contribuir para o desenvolvimento sustentável de Pernambuco através do ensino de pesquisa e de extensão universitária. A UPE é a Instituição Pública de Ensino Superior, presente em todas as regiões do Estado. Em seu complexo multicampo, formada por 15 unidades de ensino e 3 grandes hospitais distribuídos no Recife e região metropolitana, em Nazaré da Mata, Caruaru, Garanhuns, Salgueiros e Petrolina. Neste ano, a Universidade se estabelece em um novo campus, no município de Arco Verde, terra de Musso Magalhães, onde oferecerá curso de odontologia, 20 vagas e direito de 50 vagas. Sendo este outro segundo curso público do Estado de Pernambuco, e em breve a UPE chegará a Serra Talhada e Palmares. Quero que chegue a Jabitacá também. Além das unidades de ensino e saúde, integra também o complexo universitário da UPE, a reitoria e quatro escolas de ensino fundamental e média, escola do Recife e escola de aplicação. A visão da Universidade é a de ser reconhecida pela sociedade de diversas instâncias de governo, por sua contribuição para o desenvolvimento sustentável em todas as regiões do Estado, em razão de sua excelência no ensino, na pesquisa e na extensão universitária, assumindo-se definitivamente como universidade estatal, pública e gratuita. A presença da instituição universitária, nas diferentes regiões e cidades, desempenha um papel crucial no desenvolvimento social e econômico em que se insere, gerando não só a formação de profissionais, como também a construção de conhecimentos e difusão articulada nas comunidades, através da articulação do ensino, pesquisa e extensão. Diante da importância da UPE para toda a sociedade pernambucana, é que a Câmara Municipal do Recife presta essa homenagem aos 20 anos de reconhecimento da Universidade de Pernambuco e requerimento que foi aprovado por unanimidade e solicitado pelo vereador Múcio Magalhães. Para iniciar, eu pedi a todos que de pé a gente pudesse ouvir o hino nacional. A Câmara Municipal do Recife A Câmara Municipal do Recife Amém. 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 Convido o amigo Múcio Magalhães, autor do requerimento, para que, em nome dessa casa, faça saudações aos demais. Amém. Bom dia a todos e todas. Essa cruzadinha aqui está. É uma alegria recebê-los aqui na casa de Zé Mariano, nessa homenagem que nós fazemos à Universidade de Pernambuco. Vou cumprimentar aqui a mesa, deixa eu pegar aqui minha listinha oficial. Vou começar aqui pelo nosso querido companheiro presidente vereador Jornilio Beral, senhor vice-reitor Rivaldo Mendes, vice-reitor da UPR, nossa companheira Tereza Leitão, deputada estadual do Partido dos Trabalhadores, senhora Ana Carla Alves de Andrade, vice-presidente do Sindicato dos Servidores da UPR, senhora Malages, vice-presidente da Associação dos Docentes da UPR, senhora, senhorita Inara Couto, coordenadora de organização do Diretor Central dos Estudantes da UPR, doutor Raíl Tubizer, diretor do Hospital Oswaldo Cruz, grande lutador em defesa dessa universidade. Eu quero, cumprimentando a mesa, cumprimentar a todos, dizer que é uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês, e fazer desse momento também, não apenas uma homenagem, mas fundamentalmente um momento de fortalecimento em defesa da universidade, em defesa do ensino público e gratuito, em defesa do bom serviço nesse setor para a nossa população. Vou ler aqui um discurso que já tem um pedaço que foi lido ali na justificativa, mas é o jeito. Homenagem aos 20 anos da Universidade de Pernambuco. A Universidade de Pernambuco, o PE, teve sua origem na Fundação do Ensino Superior de Pernambuco, a FESP, mantenedora desde 1965 da Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco, fundada em 1950, de Odontologia de Pernambuco, fundada em 1955, de Enfermagem, Nossa Senhora das Graças, fundada em 1945, de Ciência e Administração de Pernambuco, fundada em 1965, da Escola Politécnica de Pernambuco, em 1912. Nos anos da década de 1970, passam a integrar também a FESP a Escola Superior de Educação Física. Vocês sabem mais do que eu muito, né? Fundada em 1946, é a Faculdade de Formação de Professor de Garanhuns, fundada em 1966, de Nazaré da Mata, fundada também em 1966, e a de Petrolene, em 1968. Ainda nessa década, foi criado o Instituto de Ciências Biológicas, que centralizou os cursos de Medicina, Odontologia, Enfermagem e Educação Física. Em 1990, é extinta a FESP e, em seu lugar, foi criada a Fundação Universidade de Pernambuco, pela Lei Estadual 10.518, de 29 de novembro de 1990. Uma instituição de direito público que viria a ser mantenedora da nova Universidade de Pernambuco, reconhecida pela Portaria Ministerial nº 964, de 12 de junho de 1991. Vinculada à Secretaria de Ciências e Tecnologia do Estado de Pernambuco, a UPE é um patrimônio do povo de Pernambuco. Tem como missão contribuir para o desenvolvimento sustentável de Pernambuco, através do ensino, da pesquisa e da extensão universitária. A UPE é uma instituição pública de ensino superior, presença em todas as regiões do Estado, em seu complexo multicampus, formado por 15 unidades de ensino e 13 grandes hospitais, distribuídos no Recife, região metropolitana, em Nazaré da Mata, Caruaru, Garanhuns, Salgueira e Petrolina. No momento, a Universidade de Pernambuco se estabelece um novo campus, no município de Arco Verde, notícia muito boa, né? Onde oferecerá curso de Odontologia, 20 vagas e Direito, 50 vagas. Sendo este último, o segundo curso público do Estado de Pernambuco. Em breve, a UPE chegará a Serra Talhada e Palmares. Além das unidades de ensino e saúde, integram também o Complexo Universitário da UPE, a Reitoria e quatro escolas de ensino fundamental e médio, Escola do Recife e Escola de Aplicação. Desde 1991, quando a UPE foi reconhecida pelo Ministério da Educação, iniciou-se uma verdadeira luta para consolidar-se. Durante esses 20 anos, a UPE cresceu significativamente, sendo presente em toda a região do Estado, e, inicialmente, a Universidade de Pernambuco estava entalada nas cidades de Camaragibe, Recife, Nazaré da Mata, Gareões e Petrolina, passando posteriormente para as cidades que nós já citamos. Durante essa trajetória, lutas importantes foram travadas dentro e fora da UPE. No âmbito da Universidade, os estudantes, professores e funcionais protagonizaram diversas lutas, principalmente no que se refere à democratização da Universidade, garantindo participação dos espaços colegiados e assegurando a participação dos estudantes na construção das atividades relacionadas à formação acadêmica. Fora da UPE, as lutas foram maiores e mais intensas. Por não ser gratuito, até 2009, a comunidade acadêmica da UPE foi à luta para exigir do governo estadual o fim das cobranças de mensalidades. Entre as principais reivindicações da Universidade estava justamente a gratuidade do ensino, acompanhada de um financiamento adequado para que a Universidade pudesse desenvolver e construir conhecimento. Durante esse período, várias paralisações, greves, movimentos de rua foram realizadas, tendo como as mais marcantes as passeatas que pararam as cidades de Petrolena e Recife, nesta última chegando a reunir mais de 10 mil pessoas para evitar a proposta do governo de Jarva Vasconcelos e Menonça Filho de privatização da Universidade no ano de 1998. Com todo esse ataque neoliberal, restava a UPE unir-se contra os privatistas e defender o direito à educação pública, montando um verdadeiro comitê em defesa da única Universidade Pública do povo pernambucano. Em 1999, começou a maior manifestação já vista na UPE, com a campanha Luta e Agora, o Pague para Sempre. Com a campanha, os estudantes conseguiram congelar as mensalidades e iniciar uma grande batalha contra o governo de Jarva Vasconcelos, batalha que se estendeu até 2007, quando Eduardo Campos assumiu o governo. Durante essa primeira década dos anos 2000, a UPE elaborou e apresentou aos governos Jarva Mendonça e Eduardo Campos a sua proposta de autonomia financeira, em 2005 e 2008, respectivamente, o que garantiria à UPE, além da manutenção da sua infraestrutura, a gratuidade do ensino e novos investimentos. Depois de quase duas décadas, o governo resolve atender a primeira grande reivindicação, convocando toda a comunidade da UPE e a autoridade do Estado para a oficialização do decreto que garantiu, a partir de 2010, a tão sonhada e esperada gratuidade do ensino. Hoje, a UPE superou algumas demandas. É gratuito e vem se consolidando como universidade. Entretanto, é necessário permanecermos atentos às lutas e não esmorecer, pois ainda são muitas as dificuldades existentes e certamente muito ainda está por vir. A visão dos que fazem a UPE é a de que ela deve ser reconhecida pela sociedade e diversas instâncias de governo, por sua contribuição para o desenvolvimento sustentável em todas as regiões do Estado, em reação da sua excelência no ensino, na pesquisa e na extensão universitária, assumindo-se definitivamente como universidade estatal, pública e gratuita. E democrática. A presença da Universidade de Pernambuco nas diferentes regiões e cidades desempenha um papel crucial no desenvolvimento social e econômico em que se insere, gerando não só a formação de profissionais, como também a construção de conhecimentos e difusão articulada nas comunidades através da articulação do ensino, pesquisa e extensão. Por tudo que representa a Universidade de Pernambuco para o Estado do Brasil, nossas mais sinceras homenagens aos estudantes, professores e funcionários que fazem a UPE na passagem dos seus 20 anos. E, claro, podem contar sempre com o apoio desta Casa, tenho certeza, para consolidar a UPE como uma grande referência de ensino público, gratuito, democrático, não só no nosso Estado, como em todo o país. Parabéns. Muito obrigado. Parabenizar o companheiro Múrcio e, ao mesmo tempo, convidá-lo para que entregue uma placa comemorativa aos 20 anos de existência da Universidade de Pernambuco ao vice-reitor. Obrigado. Obrigado. De satisfação, a presença de Adilson Zé da Silva, coordenador do Conselho e Gestor do Hospital Oswaldo Cruz, de Belmiro Vasconcelos, diretor da UPE, senhora Maria Auxiliadora de Campos, vice-diretora da UPE Nazaré da Mata, da professora Isabel Velar, pro-reitora de pós-graduação da UPE, a senhora Amanda, representante da Secretaria da Mulher de Pernambuco, o professor Marcelo Cirne, diretor da Faculdade de Ciências Médicas, do professor Arandi Campelo, da Faculdade de Ciências da Administração de Pernambuco, o Guido Araújo, Relações Internacionais da UPE, o Roberto Bucar, diretor de comunicação dos sindicatos professores da UPE, o Zani Bezerra de Mello, vice-diretor do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, os professores João Vanderlei, Emerson Araújo, Marcos Batista, Geraldo Carneiro, da Andes, Sindicato Nacional, o professor José Valdo Cunha, primeiro vice-presidente regional nordeste da Andes, Sindicato Nacional, o professor José Roberto, diretor da Escola Politécnica da UPE, a senhora Verônica Magalhães, vice-presidente da Azup, Convido a garantir seu vice-reitor Rivaldo Mendes para que faça as suas colocações. Bom dia, senhor presidente da Câmara Municipal do Recife, vereador Jurandir Liberal, vereador Múcio Magalhães, muito obrigado pela homenagem à Universidade de Pernambuco. Deputada Tereza Leitão, nossos agradecimentos aos professores da Universidade de Pernambuco, seus servidores, seus alunos. professores da Universidade de Pernambuco, eu gostaria de registrar nesse momento, ela é formada pela Faculdade de Ciências Médicas, Instituto de Ciências Biológicas, Faculdade de Enfermagem em Nossa Senhora das Graças, Escola Superior de Educação Física, Faculdade de Odontologia de Pernambuco, Faculdade de Ciências de Administração, Escola Politécnica de Pernambuco, Campos Nazaré da Mata, Campos Garanhuns, Campos Petrolina, Campos Serra Talhada, Campos Salgueiro, Campos Arco Verde, Campos Caruaru, Campos o mais novo, A todos vocês que formam essa imensa universidade, uma universidade pública do Estado de Pernambuco, do povo pernambucano. A Universidade de Pernambuco, ao longo dos anos, a sua comunidade acadêmica, tem feito um esforço enorme na busca da excelência. Excelência no ensino, na pesquisa e na extensão. A Universidade, com suas unidades de ensino, e mais, com seus três hospitais, hospitais próprios, hospitais que têm mais de 800 leitos no Estado de Pernambuco. Como foi bem dito pelo vereador Múcio Magalhães, a missão da Universidade de Pernambuco é contribuir para o desenvolvimento do Estado, através do ensino, da pesquisa e extensão. Desenvolvimento que nós entendemos, não somente um desenvolvimento econômico, mas, principalmente, um desenvolvimento social. que olha no povo de Pernambuco, no homem de Pernambuco, o seu elemento mais importante na construção de um Estado mais justo, mais democrático e mais responsável. A Universidade de Pernambuco, ela tem o reconhecimento da sociedade. Como nesse gesto de hoje, tão importante para a nossa Universidade, essa homenagem do vereador Múcio Magalhães e da Câmara Municipal, e, por que não dizer, do povo da cidade do Recife. Isso tem uma importância enorme para a nossa caminhada. A Universidade de Pernambuco, sendo uma universidade pública, ela precisa, ela precisa desse olhar, dessa Câmara Municipal, como de outras Câmaras Municipais, como também das demais autoridades ou demais poderes constituintes do nosso Estado. É uma universidade que tem uma autonomia prevista na nossa Constituição Federal, mas que passa, senhores, por grandes esforços, grandes necessidades de adequação, da nossa vontade de transformar esse Estado, de contribuir efetivamente para esse desenvolvimento econômico e social, mas passa por restrições, restrições fortes, que dificultam e atrapalham a nossa caminhada. Mas temos absoluta certeza, senhor presidente, senhores vereadores, nossos professores, nossos servidores e nossos alunos, com o esforço que vocês fazem, juntos, com a sociedade, em colocar a Universidade de Pernambuco como uma universidade pública, que é um patrimônio do Estado de Pernambuco e, mais ainda, é um patrimônio do povo pernambucano. Eu tenho absoluta certeza, nossos professores, nossos servidores, nossos alunos e as autoridades presentes, que a Universidade, ela tem, ela pode e ela vai contribuir muito mais para o desenvolvimento que tanto desejamos para o nosso povo. Muito obrigado aos nossos professores, servidores e alunos. Muito obrigado a todas as autoridades presentes. Muito obrigado, vereador Múcio Magalhães, pelo reconhecimento. Eu queria agradecer a presença de todos e registrar ainda a presença do diretor acadêmico do Campus Petrolina, representado aqui por Samir, Andrade e José Landa Silva, do Diretor Acadêmico de Medicina, Márcio Baixo, Francisco de Assis, Diretor Acadêmico de Enfermagem, Débora Amaral e Carol Moraes. E aproveitar para agradecer a presença de todos que puderam comparecer aqui nesta sexta-feira, em especial nosso amigo Raíl, a deputada Tereza, Tereza Leitão, Itamar, e nosso amigo vice-reitor Rivaldo, Ana Carla, militante do movimento sindical, e a todos aqui que acompanham esse plenário, e parabenizar o nobre companheiro Múcio Magalhães por essa iniciativa, entendendo a importância da UPE. E eu quero registrar aqui a grande decisão que foi o ano passado pela gratuidade da universidade, que foi uma batalha de todos nós, parabenizar mais essa iniciativa, e que para Pernambuco é extremamente importante essa universidade, e sobretudo pela forma que ela está sendo conduzida com essa gestão atual, a gente tem ouvido até hoje elogios, quero até que transmite aos demais, ao companheiro Calada, a todos os outros, do nosso apreço pela universidade. E dizer que a Câmara Municipal do Recife está sempre aqui para ajudar no que for possível, e é uma honra muito grande a presença de vocês nesse nosso auditório bonito aqui, você estava elogiando desde o começo. Portanto, nós queremos mais uma vez agradecer a Múcio e encerrar a presente reunião, convidando os novos vereadores para segunda-feira no horário regimental a nossa reunião ordinária. Muito obrigado e Múcio, não tem nenhum coquetel aqui para a gente. Esse vereador está muito seguro, não está... Tinha falado que a gente tinha feito uma vaquinha, para pelo menos atender o pessoal. Você está em débito conosco. Então, muito obrigado, pessoal, um bom final de semana e um bom São João. e um bom final de semana.